JP, esse mapa muito antigo que eu encontrei numa dungeon, diz que existe um tesouro muito valioso no mar e que se a gente encontrar podemos ficar ricos Um tesouro muito valioso no oceano? Isso é supimpa! Ai sim, mas eu não sei se vou conseguir encontrar ele sozinho Você não precisa estar indo atrás desse tesouro sozinho, eu tô bem aqui, euzinho posso estar te ajudando Você tá falando sério? Você quer vir junto comigo? Sim, eu posso estar indo junto com você nessa aventura? Ai, é claro que não! Você falou que não, eu não posso ir com você, mas isso é esquisito porque até alguns segundos atrás você disse que não queria ir sozinho E aí eu me ofereci pra te ajudar e agora você não quer me ajudar Ai JP, eu tô brincando, você pode vir comigo se todo mundo que estiver assistindo esse vídeo agora deixa o like e se inscreve no canal E aí galerinha, vocês escutaram o McFly? O único jeito da gente estar indo junto com ele nessa busca pelo tesouro secreto que fica no oceano do Minecraft É se vocês aí do outro lado da telinha clicar agora no botão de gostei e tá se inscrevendo no canal caso você ainda não for inscrito E não se esqueçam de ativar o sininho pra receber todas as aventuras novas E McFly, eu tenho certeza que a galerinha já fez o que você pediu e agora eu posso ir com você nessa aventura? Ai é claro que sim, o que a gente tá esperando? É, vamos nessa! Espera um segundo, McFly, você não sabe nadar muito bem, pera, eu tô indo te salvar A gente esqueceu do mais importante, que são os equipamentos de segurança Ai, tinha que ser nós dois, né? Ai sim, tinha que ser nós dois, os mais atrapalhados da história do YouTube E agora a gente precisa pensar em alguma coisa, porque você disse que esse tesouro fica no oceano E o oceano é imenso e tem muitos segredos, mistérios e criaturas perigosas também Ai, talvez o nosso laboratório tenha alguma coisa que possa nos ajudar Então, vamos lá dar uma olhada, porque eu tô bem animado pra essa missão E quer dizer, essa operação de resgate ao tesouro perdido Ai, JP Neia, você nem vai acreditar É, inclusive, eu queria falar que eu gosto muito de você Caso eu não volte do oceano, essa missão vai ser bem complicada Eu e o McFly iremos atrás de um tesouro perdido Ai, por que você não fica aqui em casa jogando videogame ao invés de fazer isso? Jogar videogame é bem legal Mas não é todo dia que a gente encontra um mapa em uma dungeon Com a localização de um tesouro que fica no oceano Se nós encontrarmos esse tesouro, ficaremos ricos Ai, você tem que tomar muito cuidado, hein, JP? Cuida do McFly Ah, eu vou cuidar dele, JP Neia, pode confiar E é sério, nós vamos tomar muito cuidado Porque o oceano não é lugar pra brincadeira, né? Você tem que sempre estar com muito, muita atenção Porque é muito perigoso Então, McFly, vamos aqui no laboratório Ver o que pode estar nos ajudando nisso Talvez nesse cofre tenha alguma coisa... Deixa eu ver... Claro, o nosso equipamento de mergulho Ai, tá, cadê? Tá nesse cofre aqui, deixa eu sair da frente pra você poder estar abrindo também Ai, tá, beleza, agora sim, hein? É, agora sim Nesse outro cofre talvez tenha alguns outros equipamentos como barquinhos É claro que a gente vai precisar de barquinho Porque agora nós seremos piratas, basicamente Ai, eu sou um piloto profissional É, eu não sei não Você não sabe nem nadar direito, McFly Imagina só dirigir um barco, né? Já tô até imaginando Agora, nesses outros cofres também tem algumas coisas Uma vara de pesca E se eu não me engano, nesse daqui tem alguns equipamentos que é bom a gente levar Porque, como eu disse, o oceano é imenso e esconde diversos segredos Como criaturas misteriosas e essas coisas Então, é sempre bom tomar cuidado, né? Agora, vamos tá indo pra missão Ai, JP, eu tô com um pouco de frio na barriga É, eu imagino, eu imagino Eu também tô um pouco... é um pouco nervoso Mas, pensa pelo lado bom Se a gente conseguir completar essa missão Nós vamos ficar ricos, JP Neia Até daqui a pouquinho, eu espero te ver de novo, é sério Ai, vamos nessa, vamos nessa, McFly Ai, o que essas águas nos aguardam, né? Eu não sei não Eu tô com um pouquinho de medo Mas, com esse barco, nós vamos ser vários pra qualquer coisa Quer dizer, nós... é isso mesmo que eu quis dizer Ai, tá, deixa eu ver se o meu barco não tá furado É claro que ele não tá furado, senão ele ia afundar, né? Ai, tá, beleza, agora sim eu tô pronto Então, vamos nessa Mas, em que direção fica o tesouro? Dá uma olhada no seu mapa Ah, eu me esqueci Você é péssimo com mapas Eu acho que é só vir aqui e virar pra esquerda McFly, se virar pra esquerda não tem saída, olha só Não tem pra onde ir nessa direção Ah, JP, mas você vem aqui e vira pra esquerda de novo E aí a gente volta pro mesmo lugar É sim, a gente volta aí e vira pra esquerda de novo Ai, meu Deus, tá, então é pra ir nessa direção Eu acho que é por aí mesmo Então, eu acho que eu tô indo certo Eu espero pelo menos, né? Então vamos vir pra cá E pra cá E... ai, meu Deus do céu, eu não sei O que tá acontecendo? Eu não tô indo pra direção certa ou eu tô... eu não sei McFly vem aqui no meio E olha certo esse seu mapa Porque eu tô muito confuso Você nem sabe aonde é pra ir Ai, é claro que eu sei É só me seguir, pode vir Ai, eu não sei não Eu já sei Eu vou mergulhar aqui Porque assim eu consigo pensar melhor Olha só, aqui embaixo da água Tudo é tão bonito Quem sabe o tesouro esteja escondido bem aqui Tudo é possível, né? Eu acho que você não vai encontrar nadinha embaixo Tá bem vazio aqui embaixo Eu vou voltar pro barco E seguir na direção que você falasse Só que presta atenção dessa vez, hein? Deixa eu colocar meu barquinho E vamos nessa E é melhor você ir na frente Ai tá, é só seguir aqui na direção ou é? Ah, tá Eu tô logo atrás de você Nessa aventura Então, toma cuidado Porque se você se meter em uma emboscada Eu também vou me meter Aqui tá dizendo que a gente tá chegando numa região Cheia de dentes Cheia de dentes? McFly Olha, do seu lado Tem alguns tubarões Vindo atrás da gente Sai daqui, seu tubarão Deixa a gente em paz Deixa a gente em paz Nós estamos cercados Ai, agora eu entendi Por que que no mapa Tem dentes desenhados nesse lugar que a gente tá Ai, meu Deus Ele tá tentando devorar o barco Socorro, socorro Ai, usa sua vara Ai, em verdade Vamos usar a vara de pesca É hora de pescar tubarões malvados Ai, sai daqui, seus tubarões malvados Quer saber de uma coisa, McFly Ai, a gente não precisa encarar eles É só tá correndo Ai, tá É verdade É só desviar, né É só desviar Então, agora em qual direção a gente tem que ir? Agora a gente tem que ir pro leste, vem Ok Eu tô te seguindo de novo Logo atrás de você Só que, por favor, agora Não vá pra nenhum lugar que tenha dentes Ou tubarões Ou essas coisas Aqui tá dizendo que eu tô bem próximo de um X De um X? Como assim? Porque tem mais de um X nesse mapa Ai, meu Deus do céu É uma ilha E eu acho que o tesouro tá bem aqui Nós encontramos Será que agora nós vamos ter muito diamante e ouro? Que estranho Esse baú só tem uma chave Pera, JB, deixa eu analisar uma coisa no meu mapa Ok, eu tô muito perdido Essa chave é bem antiga JB, tem dois X no mapa Um deles é nessa ilha que achamos a chave E o outro é numa ilha que tem um baú Então, não é nessa ilha que fica o tesouro Deve ser nessa outra ilha que tem um X marcado Eu nunca vi um mapa com dois X marcados E, espera um segundo Tem uma ilha ali na frente Mas eu não tô vendo nenhum tesouro nela Parece que a ilha fica lá Que era de direção ali Então, não é pra cá É pra lá Eu já tô vendo alguma coisa Mas é melhor a gente chegar mais perto pra ter certeza Ai tá, a gente vai ficar rico Deixa eu colocar o meu barquinho aqui E você vai na frente Porque a ideia dessa missão é sua Então, se um tubarão gigante aparecer Ele vai te devorar primeiro E vai dar tempo de eu tá correndo Ai, nossa, que amigo que você é, hein Eu tô brincando, McFly É claro que eu iria te ajudar Eu ia falar pro tubarão te devorar e esquecer de mim Ô, 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 JP Estamos chegando numa região com mais dentes É melhor você olhar pra frente, seu maluco Ai, quanto tubarão tem nessa ilha Ai, o tesouro tá logo ali Ai, e esses aqui são agressivos demais Eu tô vendo que tem alguns tubarões maiores do que o que a gente tá acostumado a enfrentar Pega seus equipamentos E a gente... Ai, você quebrou o meu barco Agora a gente tá preso nessa ilha com tubarões E é melhor você me ajudar Ai, foi você que quebrou o meu barco Ai, eu só sei que a gente tá em perigo Então, não é hora pra ficar discutindo Quem quebrou o barco de quem Porque nós temos que acabar com esses tubarões Ai, saindo aqui, vocês querem o tesouro só pra vocês? Não! É, sim Vocês são só tubarões Não dá pra vocês comprarem alguma coisa com o que tem no tesouro Meu Deus, eu tô sendo muito atacado Eles são super fortes Ai, eu vi Eles estavam jogando você no ar Nossa, JP Eles são mutantes Sim, eles andam fora da água Por isso que eu não gosto desses tubarões no Minecraft Eles são mais perigosos do que o da vida real Eu nunca vi um tubarão andar na areia Isso é loucura Ai, saindo aqui Você não vai conseguir morder a gente Nós estamos presos em uma ilha cheia de tubarões Tá, eu acho que a gente conseguiu conter o problema Ai, não por muito tempo Olha só, esse daqui Ele tá tentando devorar a terra Credo, isso é muito estranho Deixa eu ver se não tem mais nenhum Ah, tem mais um aqui Ai, ele tá subindo, ele tá subindo Ai, agora sim Ah, deixa eu dar uma olhada Ah, olha só, ele tá aqui embaixo Boa, boa É melhor a gente sair da água Antes que outros tubarões apareçam JP, me diz que você pegou a chave Chave? Eu não peguei nadinha não Tá na outra ilha Nós vamos ter que voltar lá buscar A brincadeira, ela tá bem aqui Ai, assim você mata o meu coração Então, deixa eu colocar essa chave no baú E agora a gente vai descobrir o grande tesouro do oceano Vamos ficar ricos Uou, como é que foi? Você não vai acreditar Tem muitos diamantes nesse baú É sério, tem diamantes pra nossa vida toda JP Mcfly, Mcfly, você tá bem? Você desmaiou Meu Deus do céu E agora? Não tem uma ambulância no meio do oceano Eu sinto muito, Mcfly Eu não vou fazer respiração boca a boca de jeito nenhum Ah, eu já sei Eu vou te dar um susto pra você acordar Um, dois, três e... BOOM JP, eu acho que eu sonhei Que a gente tava andando no mar E encontramos um baú cheio de diamante Nossa, foi demais Isso não foi um sonho, Mcfly É sério Pega essa chave e abre o baú pra você ver Chave? Abre o baú? Pera, esse baú é o mesmo que tava no meu sonho É porque não é um sonho, seu Zé Mané Pera, então é realidade A gente tá rico Exatamente Tem muitos diamantes E agora eu vou comprar um aquário gigante E cuidar de tubarões Sem você Tô brincando Eu não vou fazer isso, não Isso até que é uma boa ideia O que, Mcfly? Era só uma brincadeira Eu não vou fazer isso de jeito nenhum Eu também acho que é só uma brincadeira É Ai meu Deus Eu já tô até imaginando a sua próxima experiência maluca Com os tubarões mutantes do Minecraft Eles são terríveis E muito diferentes Do da vida real Só que galerinha Essa foi a aventura de hoje Se vocês gostaram Clica no botão de gostei Se inscrevam no canal E ativem o sininho Pra receber todas as aventuras novas Me segue no Instagram Que tá aparecendo aqui na tela Porque por lá Eu tô sempre seguindo vários e vários inscritos Conversando com vocês Curtindo a foto de vocês E tudo mais Então me segue lá Que é bem legal E isso pode acontecer Valeu, falou e fui! E aí